Se por acaso o amor me agarrar Eu não encontrar, uma morena é o tom Uma pequena, linda morena, meu Deus que bom Uma morena era ideal, mas a lourinha não era mal Cabelo louro, vale o tesouro, é um tipo fenomenal Cabelos negros em seu lugar, pele morena com vida amada O que vou fazer? Ai eu não sei como é que vai ser Ai as mulheres que lhes esperam, que lhes esperam de amor É a lourinha e a moreninha, meu Deus que orou Se da morena for me lembrar, logo na longa fico a pensar Louras morenas quero apenas a todas glorificar Sou bem constante no amor real, louras morenas sois ideal Acho que eu ver, eu amo em toda somente a mulher Divergência entre casais é muito natural Discussões, discordar de opinião até Mas você mentiu e me tirou a paz Me desiludiu, me fez perder a fé Por isto meu amor, não voltarei atrás Divergência entre casais, divergência entre casais É muito natural Discussões, discordar de opinião até Mas você mentiu e me tirou a fé Mas você mentiu e me tirou a paz Chega, chega de maldade, chega Chega Não adianta enganar mais, cada qual para o seu lado Mais um lar desmoronado Mais um lar desmoronado E a saudade e amor E a saudade e a saudade Chega 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 de mentira Chega de mentira Chega de maldade Chega Chega Não adianta enganar mais, cada qual para o seu lado Mais um lar desmoronado e a saudade e amor Nem trouxe seu atraso Naquele bairro afastado Onde em criança vivias A revoer melodias De uma ternura sem par Passava todas as tardes O realejo risonho Passava como no sonho O realejo a cantar Depois do partiste Ficou triste a rua deserta Na tarde fria e calma Ouço ainda o realejo tocar Ficou a saudade Comigo a morar Tu cantas alegre o realejo Parece que chora com pena de ti Naquele bairro afastado Onde em criança vivias A revoer melodias De uma ternura sem par Passava todas as tardes O realejo risonho Passava como no sonho O realejo risonho O realejo a cantar Depois do partiste Ficou triste a rua deserta Na tarde fria e calma Ouço ainda o realejo tocar Ficou a saudade Comigo a morar Tu cantas alegre o realejo Parece que chora com pena de ti Marina Morena Marina, você se pintou Marina, você faça tudo Mas faça um favor Não pinte esse rosto que eu gosto E que é só meu Marina, você já é bonita Com que Deus lhe deu Me aborreci, me zanguei Já não posso falar E quando eu me zango Marina, não sei perdoar Eu já desculpei Muita coisa Você não arranjava outro igual Desculpe Marina Morena, mas eu estou de mal E quando eu me zango Me aborreci, me zanguei Já não posso falar E quando eu me zango Marina não sei perdoar Eu já desculpei muita coisinha Você não arranjava outro igual Desculpe, Marina Morena, mas eu estou de mal De mal com você De mal com você Eu quero uma casa no meio do mundo Com gente chegando de todo lugar A porta já era, a janela nem foi Não tem frente nem fundo Que a casa que eu quero no meio do mundo É pro mundo morar Eu sei que o caminho é cheio de pedreira E que não é brincadeira Nossa gente sem trabalho chegar lá Mas vai no passo, no canto, no soco, no grito A vida que faz a pedra Também faz o homem pra virar Mas vai no passo, no canto, no soco, no grito A vida que faz a pedra Também faz o homem pra virar Eu quero uma casa no meio do mundo Com gente chegando de todo lugar A porta já era, a janela nem foi Não tem frente nem fundo Que a casa que eu quero no meio do mundo É pro mundo morar Eu quero uma casa no meio do mundo Com gente chegando de todo lugar Com gente chegando de todo lugar A porta já era, a janela nem foi Não tem frente nem fundo Que a casa que eu quero no meio do mundo É pro mundo morar Eu sei que o caminho é cheio de pedreira E que não é brincadeira Nossa gente sem trabalho chegar lá Mas vai no passo, no canto, no soco, no grito A vida que faz a pedra Também faz o homem pra virar Mas vai no passo, no canto, no soco, no grito A vida que faz a pedra Também faz o homem pra virar Mas vai no passo, no canto, no soco, no grito A vida que faz a pedra Também faz o homem pra virar Mas vai no passo, no canto, no soco, no grito A vida que faz a pedra Também faz o homem pra virar Mas vai no passo, no canto, no soco, no grito A vida que faz a pedra, também faz o homem pra virar Adeus, adeus, meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, jarré de madrugada Vou-me embora chorando com meu coração sorrindo E vou deixar todo mundo valorizando a batucada Adeus, adeus, meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, jarré de madrugada Vou-me embora chorando com meu coração sorrindo E vou deixar todo mundo valorizando a batucada Eu, criança, com samba, eu vivia sonhando Acordava, estava tristosa, chorando Joia que se perde no mar, só se encontra no fundo Samba em mocidade, sambando-se goza neste mundo E do meu grande amor sempre eu me despedi Sambando, mas estava atucada, agora despeço chorando E guardo no lenço esta lágrima sentida Adeus, 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 meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, jarré de madrugada Vou-me embora chorando com meu coração sorrindo E vou deixar todo mundo valorizando a batucada 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 Amém. Amém. Onde insome Percorro o tempo da memória Hoje Onde Nenhum espanto Sinto agora Onde Insome A tua imagem Como um sonho Vindo Longe Em que ausência Que te encontras Em que jardim Onde 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 Nem Nenhum espanto Sinto agora Onde Em que ausência A tua imagem A tua imagem Como um sonho Vindo Longe A tua imagem A tua imagem A tua imagem Hoje Onde Hoje não existe nada mais Entre nós Somos duas almas Que se devem separar O meu coração vive chorando e minha voz Já sofremos tanto e é melhor renunciar A minha renúncia Enche-me a alma o meu coração de tédio A tua renúncia Dá-me um desgosto que não tem remédio Amar é viver É um doce prazer empenagador E vulgar, difícil no amor É sabermos já Amar é viver A minha renúncia Enche-me a alma o meu coração de tédio A tua renúncia Dá-me um desgosto que não tem remédio Amar é viver É um doce prazer empenagador E vulgar, difícil no amor É saber renunciar Aos pés da Santa Cruz Você se ajoelhou E em nome de Jesus Um grande amor Você jurou Jurou, mas não cumpriu Fingiu, fingiu e me enganou E a razão E a razão desconhece Faz promessas e juras Depois esquece Seguindo esse princípio Você também prometeu Chegou até a jurar Um grande amor Mas depois se esqueceu O coração tem razão Seu coração tem razão Que a própria razão Que a própria razão Que a própria razão desconhece Faz promessas e juras Depois esquece Seguindo esse princípio Você também prometeu Chegou até a jurar Um grande amor Mas depois se esqueceu Aos pés da Santa Cruz Você se ajoelhou E em nome de Jesus Um grande amor Você jurou Jurou, mas não cumpriu Fingiu e me enganou Pra mim você mentiu Pra Deus você pecou Não queiras, meu amor Saber da mágoa E sinto Quando a relembrar-te estou Até estão-te os meus olhos Braços d'água A dor Que a tua ausência Me causou Saudades Infinitas Me devoram Lembranças Do teu culto Que nem sei Meus olhos Incessantemente Choram As horas de prazer Que já gozei Porém Neste abandono Interminável Interminável No espinho De tão negra Solidão Eu tenho Eu tenho Um companheiro Inseparável Na voz Na voz Na voz Do meu Blanche Solidão Solidão Eu tenho Tenho Um companheiro Inseparável Na voz Na voz Do meu Do meu Plagente Viola Do meu Do meu Do meu Do meu Do meu que beijo Ouviste e logo partiste Para os braços de outro amor Eu fiquei chorando Minha mágoa cantando Sou a estátua perenal da dor Faço os dias solução do meu vinho Cartindo a minha dor sozinho Sem esperanças e velas de amaz Deus, tem compaixão deste infeliz Por que sofrer assim? Compadecei-vos dos meus olhos Tua imagem permanece maculada Em minha retina cansa De chorar por teu amor Lábios que beijei E maruz que eu afaghei Volta dalle de vivo a mim Lábios que beijei Nada tu ouviste E logo partiste Para os braços de outro amor Eu fiquei chorando Minha mágoa cantando Sou a estátua perenal Da, da Da, da, da Da, da Da, da Da, da Da, da Da, da, da Da, da Da, da Da, da, da Da, da Da, da, da Da, da, da Se inscreva no canal 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 E é por isso que hoje ainda celebram a festa e o pão Tem menina de sobra e muito moço valentão Essa gente do vale conhece o destino na palma da mão São ciganos pastores, são salteadores de crime e perdão E é por isso que hoje ainda celebram a festa e o pão Tem menina de sobra e muito moço valentão A primeira menina que rompeu o cerco Mudou mudou toda a festa e o pão Tem vinho, 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 mulher e pão Todo dia de festa e sol na safra branca do algodão É mais uma que enterra ali o corpo e o coração E aí 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 E aí